fizemos e os que cometeram grandes injustiças seremos todos julgados pelas boas e pelas más obras que fizemos e não adianta pensar também que se planta a gente não vai colher porque tudo que nós plantamos um dia em algum momento de alguma forma a gente vai colher tem gente que pensa mas estava pulando e enriqueceu indignamente e ele não ficou pobre no final mas muitas outras coisas acontecem teve empresário multimilionário, não vou falar o nome dele, um dos mais ricos do mundo o cara matou, morreu sozinho, depressivo, sem ninguém, não estou falando que ele cometeu alguma coisa dinheiro nem sempre quer dizer que é tudo, é bom, é bom, é legal, mas uma hora a conta chega para todos nós e a hora de muita gente aqui no Brasil, muita gente lá dentro daquele lugar lá em Brasília vai chegar a conta e aí e aí